A marca Casa e Conforto traz mais uma novidade para deixar o seu quarto ainda mais bonito e aconchegante. Cobertores Fiore. Feitos em flisse, os novos cobertores são estampados com flores em tons delicados, que vão combinar perfeitamente com o seu quarto. São antialérgicos e super fofinhos, com uma gramatura de 350 gramas. Você pode escolher entre as cores, lilás, verde ou marfim. Confira mais esse lançamento exclusivo aqui no Shoptime.